Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Antes de começar essa videoaula, pessoal, não esqueça de dar aquela força aí para o canal, curtindo e compartilhando o canal e a aula. Dando finalidade à nossa tela de venda, lembra que nós paramos na parte referente à venda, só que ele não limpava a tela, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu rodar, estava rodando como debug, então deixa eu mostrar para vocês. Então eu venho aqui, adiciono alguns produtos, mando finalizar, escolho o funcionário, escolho o cliente, salvo. Mas ainda o carrinho de compra fica preenchido, aqui fica preenchido, ou seja, eu deveria fazer uma limpeza nessa tela. Então o que seria o ideal? O ideal seria recarregar os produtos, recarregar as cidades de compras como vazia e colocar zero aqui na finalização. Se vocês lembrarem, teve um lugar que eu já fiz isso. No VendaBin, nós temos lá, no VendaBin, nós temos uma operação que eu chamei de Novo. O Novo faz tudo isso, o Novo, o que ele faz? Ele dá New na venda, ele seta o preço total para zero, ele seta o horário, se bem que o horário, na verdade, nem vai precisar aqui, né? Porque o horário a gente está setando depois, pode até apagar se quiser, não vai precisar do horário. Aí, o que ele faz? Ele vai lá e recarrega a listagem de produtos e recarrega a listagem de itens. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas cinco linhas aqui, copiar e colar ela lá no salvar, ou eu simplesmente chamo o Método Novo lá. Para ganhar um pouco de tempo, vamos chamar o Método Novo lá. Então basta vir aqui agora no salvar. Depois que você chamou o salvar, o que você faz? Você vem aqui e chama o Método Novo. Ou, se você preferir, você vem aqui e chama, você pode vir aqui se você achar melhor. Outra solução, você pode vir aqui, copia e cola essas cinco linhas lá. Fica a seu critério qual você quer seguir. As duas soluções trazem a mesma resposta. Então aqui ele zera o valor total, aqui ele recarrega a listagem de produtos, e aqui ele recarrega o data table. Vamos ver se vai dar certo. Lembra que sempre que a gente quer recarregar as coisas, eu tenho que trabalhar com JavaScript, usando AJAX. Então vamos ver se o nosso AJAX está correto. Então, vamos ver ele. Deixa ele carregar a tela aqui. Então vamos vir aqui, vou pegar esses dois produtos aqui. Vou mandar salvar, finalizar. Vou escolher um funcionário aqui. Vou fazer uma venda à vista. Salvei. Ah, mas continua aparecendo. Por quê? Porque eu não fiz as atualizações, os updates. Então aqui no botão salvar, eu vou ter que colocar alguns updates, além do Growl. Então o primeiro update que eu vou fazer, eu vou fazer um update nesse data table, que ele chama tabela produto, que está dentro do formulário. Então eu vou vir aqui, dois pontos formulário, dois pontos tabela produto. Beleza? Agora eu vou ter que dar um update na segunda tabela. A segunda tabela chama tabela sexta e está dentro do formulário. Então, dois pontos formulário, dois pontos tabela sexta. Beleza? E por fim, eu vou ter que dar também um update nesse painel grid aqui, que chama painel finalização, que está dentro do formulário. Então eu vou vir aqui, dois pontos formulário, dois pontos painel finalização. Então, fiz aqui os três Ajax para ele fazer o update. Vamos dar um refresh agora então. Vou adicionar aqui três produtos. Vamos finalizar. Funcionário, o Sérgio vai vender. Ele vai vender para o Rafael. Salvar. Aí, agora ele limpou tudo certinho. Limpou tudo certinho. Vamos só fazer um teste agora. No seguinte, finalizar. Eu venho aqui, marco o funcionário. Dou salvar. Aí, informe pelo menos o item para a venda. Se eu entrar no finalizar, o funcionário ainda está marcado. Também aconteceria com o cliente. Mesma coisa, se eu tivesse escolhido um cliente, ele já ficaria marcado. Aí vai na questão. Tem pessoas que preferem deixar marcado, tem pessoas que não. Caso você quiser limpar isso daqui, é o seguinte, o problema. O problema está aqui. Quando eu chamo o finalizar, o finalizar aqui, eu carrego a listagem de clientes e carrego a listagem de funcionários. Aí, na venda, o funcionário e o cliente estão preenchidos com a execução anterior. Então, se você quiser, é só vir aqui. Deixa eu parar o tom quieto, então. Você vem aqui e atribui NULL para ele. Venda.setCliente. NULL para limpar o cliente. Venda.setFuncionário para limpar o funcionário. Fica a seu critério também. Agora, eu vou rodar para vocês verem. Dando certo isso aqui, pessoal, a gente fecha a nossa tela de vendas. Lógico, tem coisas que poderiam melhorar, poderiam deixar mais profissional, mas acho que, por exemplo, acadêmico está perfeito. Perto de uns exemplos aí que eu já vi na internet, acho que está até legalzinho, está satisfatório o que nós fizemos. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar, por exemplo, opa, vou vir aqui, finalizar. Vou marcar o funcionário, vou marcar o cliente. Salvei. Deu problema. Finalizar. Aí, agora está nulo. Então, beleza. Agora está certinho. Com isso, pessoal, a gente fecha a nossa tela de vendas e fecha boa parte da nossa aplicação. Agora, referente a Prime Faces, eu fico devendo para vocês algumas coisas estéticas. Então, vamos aprender a fazer o menu, aprender a reduzir o tamanho dos componentes, também vamos aprender a trabalhar com relatórios, ou seja, o canal ainda vai... Existem algumas aulas ainda que a gente vai estar se encontrando. Mas, fechamos, então, a tela de venda. Espero que vocês tenham gostado. Bem, pessoal, é isso, então. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.